E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantaram, e se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? E ele disse, Não sei, sou eu guardador do meu irmão. E disse Deus, Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, Portanto qualquer que matara Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meljael, e Meljael gerou a Metuzael, e Metuzael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tencado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam arpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubalcaim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubalcaim foi Noena. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque sete vezes Caim será castigado, mas Lameque setenta vezes sete. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome E sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4 Gênesis 4 Gênesis 5 Gênesis 5 Gênesis 5 Gênesis 5 Tchau.